Música Estamos de volta com o Via Justiça, debatendo hoje a terceirização de mão de obra. Nossas convidadas são a advogada Maria Helena Nolasco e a juíza da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Adriana Goulart. Doutora Adriana, um dos grandes clientes, vamos dizer assim, da terceirização é o poder público, nos vários níveis, a gente vê com muita frequência que em várias áreas o poder público terceiriza muito a mão de obra, em alguns casos até cria empresas específicas para isso. Essa regulamentação vai atingir também a terceirização no poder público? Bom, Manuel, no caso do poder público, ele tem um decreto lei 267, tem uma lei específica regulamentando essa questão da terceirização, dentro do princípio administrativo de que a administração deve descentralizar e ser eficiente. Então, com isso, a contratação de atividade de conservação, elevador e algumas dessas atividades estariam dentro da possibilidade de terceirização. Então, uma das primeiras regulamentações, porque é de 67, da década de 70, é em relação exatamente ao poder público. O que a gente vê é que dentro daquelas áreas em que o próprio decreto já pensava, eu acho que há uma eficiência sem dúvida nenhuma. Agora, a questão é que se ultrapassa essas funções, porque lá fala em outras assemelhadas, então ao interpretar essas outras assemelhadas, você alarga. E no que alarga, às vezes, você cai numa situação que não é adequada, que é a terceirização. Fora daquelas situações assemelhadas, você terceiriza lugar do servidor público, que deveria haver o concurso público, e com isso você pode criar algumas chagas. Primeiro, o não cumprimento da Constituição, que é quando determina a realização do concurso. Segundo, o nepotismo indireto. Ou seja, é duro dizer isso, mas às vezes a terceirização serve para a contratação de um determinado apadrinhado, etc. Aquele apadrinhado que não pode mais ser nomeado por ato, acaba sendo contratado na terceirizada. Ao que me parece, eu tenho quase certeza absoluta, eu estava lendo um artigo do presidente da Anamata, do nosso colega Luciano Ataíde, que saiu ontem no jornal, ele estava dizendo que uma das questões do projeto me parece que é tocar nisso também, que é para evitar exatamente que a terceirização fica proibida nessas situações, exatamente para que você respeite o princípio constitucional de que alcançar um cargo público é através da forma legítima, meritória, que é o concurso. Doutora Maria Helena, empresas privadas contratadas pelo Estado para prestar determinado tipo de... pelo poder público, pelo Estado, municípios, etc. Isso costuma chegar a disputas trabalhistas muito fortes na área de atuação da senhora? Realmente, quando o trabalhador percebe que ele está sendo usado com a mão de obra dele num serviço permanente, com certeza. Se ele está na atividade meio, se é que ele trabalha apenas temporário, aí é mais difícil. E nesse caso, nos casos em que se recorre à justiça, o poder público tem sido condenado subsidiariamente ou solidariamente com as empresas? Atualmente, subsidiariamente. O Estado, a administração direta, indireta e as fundações, é só subsidiariamente. Mas é ponto pacífico que o poder público seria, é também, de alguma forma, responsável pelo dano eventualmente causado ao trabalhador. Com certeza. Se ele contrata uma empresa inidônea, ele vai responder subsidiariamente. E o projeto de lei que está aí, ele responderia solidariamente. Solidariamente. E é isso que a senhora acha perigoso? Exagerado? Não é isso que eu acho exagerado. O que eu acho exagerado é quando, do ponto de vista, para você contratar uma empresa terceirizada, a série de exigências que vão ser feitas em questão de documental, uma questão que eu acho que vai ser de engessar, é quando você pensa que você pode contratar uma empresa terceirizada, você vai ter que indicar para o sindicato, 120 dias antes, qual seria o número desses trabalhadores, qual seria a função que ele ia trabalhar, o salário que ele vai ser. E muitas vezes, durante essa prestação de serviço, é esse número. Posso contratar, vamos supor, 10 empregados, 20 empregados e, no curso dessa prestação de serviço, eu precisar de 30, 40, 50. E eu, às vezes, não poder fazer isso porque eu teria, por lei, a obrigação de estar indicando isso para o sindicato com 120 dias de antecedência. Doutora Adriana, voltando à questão do serviço público, além de empresas, a gente percebe que em algumas áreas do serviço público tem sido utilizados outros expedientes de terceirização, contratação via fundações e via OSCIPs, principalmente, parece que a moda agora são as OSCIPs para terceirizar. Isso é ilegal na avaliação da senhora? Isso configura uma terceirização ilegal? Bom, eu posso falar em tese. Em tese, claro. Em tese e que tem também um detalhe que eu acho que seria bom colocar, porque com as últimas decisões que nós tivemos no Supremo, o Supremo nos tirou a competência para tratar de questões relativas ao poder público. Então, com isso, eu deixaria claro que não haveria essa questão hoje na Justiça do Trabalho, porque o acionamento do poder público não seria mais na Justiça do Trabalho, porque o Supremo disse que é da competência da Justiça comum ou da Justiça Federal, por exemplo, se fosse no caso da União. Agora, isso em tese, se ficar configurado que, na realidade, é um trabalhador dentro dos requisitos que estão previstos no artigo 2º e 3º da CLT, e aí é a questão da fraude que está prevista no artigo 9º, sem dúvida nenhuma ele é considerado um empregado de quem quer que seja, seja o poder público, seja a empresa privada. Nós não vamos tratar quem está exercendo atividade econômica, porque o Estado também pode exercer, de forma desigual, de forma nenhuma. Perfeito. Para a gente fechar, doutora Morelena, a batalha agora, o projeto sendo encaminhado, vai para o Congresso para aperfeiçoar o projeto, mas ele é necessário? É necessário. É premente. É, porque eu acho que vai regularizar melhor, entendeu, e desafogar um pouco a Justiça do Trabalho, porque, querendo ou não, se o trabalhador terceirizado sente que está sendo exato, ele vai na Justiça do Trabalho. E se a lei for aprovada, e não tão energia quanto ela está aparecendo que vem, eu acho que, de alguma forma, vai desafogar também a Justiça do Trabalho. Doutora Adriana, concorda que essa regulamentação poderá reduzir um pouco a entrada de processo na Justiça do Trabalho? É uma avaliação? É, eu não saberia dizer necessariamente se reduziria, mas o que eu acho que é importante frisar, duas coisas, por exemplo, até da fala mesmo da colega Maria Helena, é que, primeiro, o trabalhador procura a Justiça do Trabalho. E isso é um dado importantíssimo, sociologicamente falando, ele confia na Justiça do Trabalho. Isso, em termos de poder judiciário, é um dado que nós temos que colocar aqui. Ou seja, eu vou porque lá eu sou atendido, tenho acesso e tenho o meu lugar de escuta e de tentativa de resgate dos meus direitos. Se vai ou não, vai depender do cumprimento da lei, porque se a lei não for cumprida, vai continuar todo mundo procurando a Justiça do Trabalho. Espero que seja cumprido, espero que a lei passe da melhor forma para garantir a dignidade e o valor social do trabalho. Doutora Adriana Goulart, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutora Maria Helena Nolasco, muito obrigado pela sua participação no Via Justiça. Obrigada. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079-3454 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv.almg.gov.br ou viajustiça.amages.com.br. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho